Olá, o governo federal anunciou um conjunto de ações de sustentabilidade que vão ser adotadas na Copa do Mundo. São iniciativas como a certificação dos estádios, manejo de resíduos, redução e compensação das emissões de carbono, distribuição de alimentos orgânicos para os voluntários e práticas de turismo sustentável. Os ministros do Esporte, Turismo, Desenvolvimento Social e Meio Ambiente falaram sobre os projetos. Acompanhe agora a reapresentação do anúncio. Na verdade, a apresentação será realizada pela ministra Isabela Teixeira e que minhas palavras de introdução a essa apresentação sejam de agradecimento, de cumprimento ao Cláudio Langone, que conduziu com muita dedicação e competência. E o Langone coordenou a comissão do Ministério do Esporte e conduziu esse trabalho de certificação das arenas e o trabalho junto com os demais ministérios para o Programa de Sustentabilidade da Copa do Mundo. O Brasil tem enorme responsabilidade a cumprir na questão ambiental. Nós vamos realizar a nossa Copa em todos os nossos biomas. Nós temos uma sede na Amazônia, no Estado, que em 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados tem 98% de cobertura vegetal nativa, que é o Estado do Amazonas, e representativo de dois terços do território brasileiro, a Amazônia. Vamos realizar a Copa também no bioma único do planeta, que é o Pantanal, Mato Grossense e Sul Mato Grossense, lá em Cuiabá, e o governo brasileiro assumiu por iniciativa voluntária e condicionou o financiamento do BNDES ao cumprimento dessas exigências à certificação das arenas, criando, inclusive, não só o aproveitamento de energia renovável, o aproveitamento de resíduos, mas também modelo de governança no uso de sustentabilidade, que, como nós sabemos, exige recursos. A tecnologia nem sempre é barata e acessível, mas o que foi criado nas arenas serve de referência e de padrão para o setor público e para a iniciativa privada. O Brasil é pioneiro em propor esse modelo, que não foi adotado nem na Copa da África do Sul, nem na Copa da Alemanha, nem na Copa do Japão, nem dos Estados Unidos, nem da França. O Brasil é pioneiro em propor de forma voluntária e adotar esse tipo de certificação para um evento como a Copa do Mundo. Portanto, mais uma vez, os meus agradecimentos ao Langone, Claudio Langone, que chegou, já fez o devido registro. O agradecimento à ministra Isabela Teixeira e à equipe do Ministério do Meio Ambiente, ao nosso amigo, ministro Vinícius Lages, à nossa companheira Tereza Campelo, que participa com grande destaque, principalmente, com a produção orgânica que será usada na Copa da Agricultura familiar e à nossa amiga Denise. Portanto, muito obrigado. E já passo a palavra a você, a nossa Isabela Teixeira. Muito bem. Bom, boa tarde a todos. Onde vai ser projetado para poder facilitar... Nós vamos fazer uma projeção para poder facilitar a questão de números e estratégias, senão tem muita informação. Langone, vai ser projetado onde? Ali? Acho que vai ter que apagar a luz um pouquinho, não? Pelo menos... Está esquentando? Está um gerúndio aqui. Não, pronto. Alguém tem que apagar a luz, porque senão... Não é válvula, não? Então, está bom. Posso falar daqui ou será que é melhor falar de lá? Acho que é melhor falar de lá. Tem o microfone. Põe lá lá da Tereza. Pode ser? Então, vamos lá. A Agenda de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Copa, esse projeto, na realidade, ele é organizado com seu modelo de governança ainda em 2010. Isso é importante observar, porque tão logo o Brasil tem a notícia que vai sediar, o governo faz um conjunto de movimentos. Esses movimentos incluem uma discussão sobre a estrutura de governança da Copa e, dentro da estrutura de governança da Copa, já foi concebida a estrutura dos projetos, aquilo que seria prioritário em termos do Brasil, em relação à questão ambiental e à questão da sustentabilidade. É o seguinte, então, qual é a concepção? Esses cinco aspectos, na realidade, quatro aspectos liderando com a visão estratégica de garantir um legado sustentável. Ou seja, a preocupação do governo, desde o primeiro momento, foi ter um conjunto de iniciativas que não ficasse restrito ao evento, que transcendesse a questão do evento, fosse um aprendizado para os outros grandes eventos globais, dialogasse com acordos multilaterais de meio ambiente que nós temos, com compromissos globais que o Brasil tem e, mais do que isso, gerasse uma nova realidade do ponto de vista de inclusão social, de geração de emprego, de inovação tecnológica em torno dos setores econômicos que estão envolvidos nesse conjunto de atividades ou de iniciativas que modelam o chamado projeto da Copa Sustentável. Então, com essa visão, reforça a liderança do país como mega-diverso, há uma grande preocupação de entender como é que isso é colocado para todos. As ações estruturantes de sustentabilidade, eu vou comentar mais detalhadamente, uma mobilização da sociedade em torno de novos valores, vocês vão ver que tem muita coisa que dialoga diretamente com o comportamento, mudança de comportamento, de informação, de educação e de inclusão social, uma visão nacional, o brasileiro muitas vezes desconhece a diversidade das nossas regiões, então tem toda uma preocupação em dialogar com as especificidades de cada região que a cidade-sede representa, e articular a sustentabilidade com a inclusão social, numa visão que é uma visão do governo de um desenvolvimento inclusivo e sustentável. Ok? Próximo. Então, os projetos que são apoiados formalmente, depois de todas as discussões metodológicas, avaliações de inventário, levantamento de dados, enfim, há uma dimensão enorme de atividades para a gente poder chegar aqui. Certificação de Gestão Sustentável das Arenas, como o ministro Aldo Rebelo sinalizou, isso nunca foi feito antes, o Brasil insistiu como uma iniciativa nossa em relação a isso, uma campanha de Brasil Orgânico Sustentável, e eu vou detalhar isso em parceria com o MDS e o MDA, a campanha do Passaporte Verde, que vem no novo formato, não é mais o Passaporte Verde, que nós lançamos em 2012 na Rio+, ele ganhou outros contornos, para isso, um novo acordo com o PNUMA, com o Programa Nações Unidas de Meio Ambiente, dedicado à questão de consumo consciente e Copa do Mundo, resíduos de reciclagem, mitigação e compensação das emissões, também pela primeira vez, feita na história de um evento feita na Copa do Mundo. Como o ministro Aldo Rebelo falou, nenhum país antes fez. Então, a primeira iniciativa é a Certificação de Gestão Sustentável das Arenas, um trabalho de coordenação do Ministério do Esporte, com a figura do Langone, que já foi secretário executivo do Ministério de Meio Ambiente, e trabalhou articuladamente com toda as equipes técnicas para verificar e assegurar um padrão adequado de incorporação de práticas de construção sustentável. Houve um olhar, quando se fala de certificação, deliberado sobre construção sustentável, quer dizer, querendo desenvolver tecnologia no Brasil sobre isso, gerar qualificação de mão de obra para isso, trabalhar o que o Brasil já tem de aprendizado sobre o assunto, mudando a escala, dialogando com a questão do consumo consciente do acordo chamado Protocolo de Marrakech e dialogando com a redução de emissões voluntárias, redução voluntária de emissões associada à construção dessas arenas. Então, o legado da Copa será a primeira vez que se tem um evento global com as arenas certificadas internacionalmente, nunca antes foi feito, num comportamento voluntário, eu insisto no comportamento voluntário, porque é um país em desenvolvimento tendo um comportamento voluntário de redução de emissões e de certificação ambiental, e que deve impulsionar o mercado de construção sustentável do país. Há uma grande preocupação, sempre foi uma defesa do ministro Aldo, quando ele assumiu o Ministério do Esporte, que tudo dialogasse com a capacidade nacional, de incremento a nossa capacidade nacional de realização de práticas em torno da sustentabilidade, reduzindo os seus custos. Como ele gosta de falar, a sustentabilidade é o que é caro, não se faz da noite para o dia, você tem que construir esse processo. Próximo, então, essa iniciativa voluntária compreende essas etapas. Certificação do LID, que é uma certificação internacional associada à construção sustentável. Todas as arenas, todas as arenas terão, tem e terão certificação internacional, um processo ao longo de 2014, e eu vou dar esse número já já. Reaproveitamento do material de depunição, uso de materiais de construção certificados, eficiência energética, economização eficiente, ventilação natural, a parte de reuso de água. No Brasil, você tem uma grande complexidade para definir normas de uso de água, isso é competência municipal ou estadual. Definir uma referência para isso, para adotar como norma técnica, numa base de construção, viabilizando os custos, isso não é uma coisa singular, com tecnologias que possam ser usadas para o reuso de água. E o sistema de descarga inteligente, por exemplo, dentro da própria iniciativa da Esplanada Sustentável, nós temos várias iniciativas no Brasil em torno disso. E uma certificação, o processo de certificação das 12 arenas, todas serão certificadas, nós temos duas certificadas hoje, mais seis são certificadas até o início da Copa, em conclusão internacional, e as outras quatro até o final do ano. Todas as documentações entregues, não há nada que não assegure que vai ter a certificação, ao contrário, todos os requisitos são preenchidos. Agora nós vamos dependendo da dinâmica da certificadora internacional de concluir seus processos. Então, é a primeira Copa do Mundo que contará com as suas arenas 100% certificadas do ponto de vista de sustentabilidade, ok? Eu acho que esse é o primeiro gol. A segunda coisa, a segunda iniciativa é uma parceria, mais uma parceria do MDS, junto com o MDA. Isso é uma parceria de longa data, mas olhando para a Copa com o desenho do orgânico sustentável. É um grande foco na chamada cadeia de próximo interesse, das cadeias produtivas da sustentabilidade. Olha o conjunto de ministérios envolvidos, instituições envolvidas, para viabilizar isso. O objetivo, na realidade, é induzir um espaço adicional de mercado para o produto orgânico, para a inclusão social da agricultura familiar e para a certificação. Há uma valorização dos selos brasileiros de certificação, tanto do chamado alimento orgânico quanto da agricultura familiar dentro do Programa Nacional de Agroecologia. Então, isso dialoga também com a ação internacional dentro do consumo consciente, dentro do Acordo de Marrakech, nisso que é parceria com as Nações Unidas. É uma grande preocupação nossa no projeto da Copa, de dialogar com os acordos globais em comportamentos conscientes do Brasil. E essa campanha do Brasil orgânico sustentável contribuirá para exatamente fortalecer esse processo das cadeias produtivas mais estruturadas, buscando consolidar a imagem nessa cidade-sede na sociedade em que você pode comer melhor, sim, com maior inclusão social e com baixo custo. Então, esses são os dois selos que vocês vão ver circulando nos produtos da agricultura orgânica. A cidade do Prócio 3, a cidade, nós teremos quiosques nas cidades que vão comercializar os produtos orgânicos da agricultura familiar e todos os voluntários, 18 mil voluntários, receberão um kit de comida orgânica, não perecível, obviamente, para trabalhar durante a Copa. Então, essa, literalmente, a bolsinha da Tereza, com todo respeito. Então, e essa aqui, isso é como estarão os quiosques, é o layout dos quiosques na cidade-sede da Copa, onde os produtos estarão sendo vendidos, informação sobre todas as iniciativas de agricultura orgânica e agricultura sustentável, junto com a agricultura familiar, todos os processos de inclusão social, essas informações estarão disponíveis para todo mundo que tiver nas cidades-sede, acesso ao turismo, entendendo como é que o Brasil avança nessa questão de qualificar melhor aquilo que nós comemos com inclusão social, além das cadeiras da sociobiodiversidade. Então, essa aqui é o kit, achei uma gracinha, olha que bonitinho. E todo mundo terá isso como um símbolo da sustentabilidade da Copa do Mundo. Depois, nós temos a campanha do Passaporte Verde, que também é outra iniciativa associada da Marrakech, a questão do consumo consciente, da produção e consumo sustentáveis. Também é uma iniciativa com o PNUMA, como eu fiz referência anteriormente, envolve os três ministérios que estão aqui, além do Ministério do Meio Ambiente, e, particularmente, neste caso, orientado para a questão do turismo. Houve um olhar para que a informação do Passaporte Verde, que vem completamente digital, que vem completamente com interação com todas as mídias sociais, do Facebook, Twitter, etc., com o comportamento de informar ao turista, se ele está ali, o que tem ao redor que ele pode acessar, o que ele pode visitar. Os parques nacionais, tem informação de todos os roteiros, são 60 roteiros turísticos, não é isso, Denise? Com uma visão de, na realidade, trabalhar a questão da sustentabilidade na agenda de turismo. O ministro Vinícius vem trabalhando como Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Turismo, como Ministério do Meio Ambiente. Agora, o ministro que já vinha, quando estava no Sebrae, se dedicando ao assunto, agora está mais comprometido ainda, a ampliar essa interlocução do turismo sustentável no Brasil. E o Passaporte Verde passa a ser um tremendo instrumento pós-copo, não só para a questão do turismo sustentável, mas também para aquilo que eu falei das emissões, e eu vou dar mais detalhes, a chamada avaliação ex post, que a gente vai poder identificar, a partir do Passaporte Verde, os roteiros que foram feitos por turistas e, por isso, mensurar as emissões que precisam ainda, as emissões indiretas, que eventualmente não estejam mitigadas nas emissões diretas. O compromisso formal do governo brasileiro é emissões diretas. E nós vamos indo além, e eu vou comentar isso mais detalhadamente à frente, para buscarmos entender a dinâmica das emissões indiretas no Brasil. E o Passaporte Verde é um instrumento sobre isso. Vai entrar agora um vídeo do diretor-geral do PNUMA, o Arim Steiner, exatamente falando sobre o Passaporte Verde e dessa parceria que nós temos como embaixadora, divulgando isso globalmente, a Gisele Bittchen, que é embaixadora de meio ambiente das Nações Unidas. Então, essa iniciativa aqui circulará. Está em quantos países? 60 países, 80 países do mundo, com o lançamento. Está tudo bilingue, tudo. E ainda aquela, se o turista está aqui, olha, você pode ir para ali, ele mesmo interage, ele é inteligente, dizendo o que você pode fazer, o que você pode otimizar. E a ideia é que todo mundo abaixo possa fazer o download de aplicativo e, com isso, possa otimizar a sua presença no Brasil. Está conhecendo mais o Brasil, a partir de informações que depois serão compartilhadas, avaliadas por todos nós, em termos de sociedade brasileira e do governo brasileiro. Essa é a mensagem do Steiner para nós. Vamos lá. E isso está circulando globalmente, a partir do lançamento da Copa e todos os espaços das Nações Unidas. Caros amigos do Brasil, estou aqui em Nairobi, mais conectado com esse momento especial que o Brasil irá viver ao receber a sua segunda Copa do Mundo. Estou certo que o país irá proporcionar ao mundo um grande espectáculo dentro e fora dos gramados. Daqui de Nairobi também fico muito feliz em saber que nós, do Pnuma, fazemos parte dessa história. Ter a campanha Passaporte Verde como ação integrante das iniciativas de sostenibilidade do governo brasileiro para a Copa do Mundo é resultado de um esforço do time Pnuma no mundo, e em especial da nossa equipe no Brasil. A campanha Passaporte Verde está firmemente ancorada no objetivo global do Pnuma em acelerar uma mudança de comportamento voltada para o consumo e produção sustentáveis. Nosso objetivo é aumentar a consciência do consumidor quanto ao seu potencial em contribuir para o desenvolvimento sustentável por meio das escolhas responsáveis, ao mesmo tempo que queremos estimular o setor produtivo a oferecer produtos e serviços alinhados com a sostenibilidade. A própria campanha antigeia um novo patamar, passou a ser uma plataforma de comunicação para envolver consumidores e produtores em boas práticas no setor do turismo. Agora temos o portal, aplicativo de celular e forte presença nas mídias sociais. Temos os roteiros Passaporte Verde com opções de passeios mais responsáveis ao redor de duas cidades sede da Copa do Mundo do Brasil. Muito bom. Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O governo não só abraçou a campanha, como também entrou em campo junto com a gente para marcar esse gol para o nosso planeta. Desejo o melhor para o Passaporte Verde e que esse lançamento seja somente o aquecimento de um grande engajamento da população brasileira, consumidores e produtores na campanha. Bom, então aqui vocês vão ver algumas imagens do Passaporte Verde, como é que aparece no site, o portal e como é que ele é interativo, os downloads dos apps, enfim, como é que cada cidade aparece com os roteiros, com os parques nacionais, com toda a informação que foi tornada disponível. E a embaixadora de meio ambiente das Nações Unidas, a Gisele Bich, a brasileira Gisele Bich, que assume globalmente a campanha. Então, lançando aqui e lançando, semana que vem, na Semana do Meio Ambiente, global, o Dia Mundial do Meio Ambiente, circula no mundo inteiro a campanha, começando pelo Brasil. A quarta iniciativa é a mitigação e compensação de emissões. Isso aqui é um projeto coordenado diretamente pelo Ministério do Meio Ambiente e talvez tenha sido o projeto mais complexo de ser feito, porque ele exigiu, primeiro, que nós tivéssemos uma... Nunca foi feito isso antes, estimativas de emissões em grandes eventos. Foi preciso, foi a liderança do secretário Carlos Klinck, de Clima, com a Karen, que está aqui, foi preciso uma liderança técnica, nós tivemos que desenvolver, primeiro, um guia metodológico, depois nós tivemos que fazer a metodologia disso, e fizemos a avaliação, chamada avaliação ex-ante, e esse processo foi reconhecido publicamente como uma das melhores iniciativas de avaliação com vista da mitigação pela ONU, pela conferência, pela Convenção de Clima, pelo secretariado da Convenção de Clima. Cristiana, a secretária executiva da UNFCCC, enviou uma carta ao Brasil enaltecendo a qualidade do trabalho que foi feito pelo governo brasileiro em relação a essa metodologia, e não só isso, a transparência. É tão transparente que o paper está publicado cientificamente. Então, nós tivemos o cuidado de não fazer só um conjunto de iniciativas que são conhecidas e que as cidades cedas estão fazendo, de plantar árvores, iniciativas de mitigação. Nós somos uma metodologia mensurável, auditável e internacionalmente reconhecida para que o Brasil possa fazer a seguinte afirmação. A Copa do Mundo vai começar, na hora que foi dado o primeiro chute, quem é que vai dar o primeiro chute? O Brasil, né? Espero. É, o Brasil. Na hora que o Aldo estiver lá junto com os brasileiros chutando, saiba o seguinte, a Copa está 100% mitigada nas emissões diretas. O Brasil iniciará uma Copa do Mundo com a compensação das mitigações das chamadas emissões diretas, que é isso que está no jargão, aquilo que foi acordado com a FIFA. É a primeira vez que faz isso com a auditoria internacional, com o reconhecimento da NFCCC e com, mais do que isso, uma metodologia que está sendo recomendada para ser adotada em outros eventos. É um novo trilho, um novo caminho que está sendo feito dentro da excelência de um país, novamente, que faz um comportamento voluntário em relação à redução de emissões. Então, o próximo slide mostra que nós tivemos, houve uma cooperação da Embaixada Britânica, não ajuda a trabalhar esses aspectos, e pode passar. Aqui, a metodologia envolve essas três fontes de emissões, de tudo que pode ser mensurável, que nós temos domínio de números, que são identificadas emissões diretas. Emissões diretas. São dos veículos oficiais, o transporte público para os estádios, espaços oficiais, as viagens aéreas internacionais e nacionais. Aí, eu não vou fazer um comentário, senão vai ter uma pizza aqui, vocês entenderem a complexidade disso. Isso aqui mostra, na avaliação ex-ante, que nós estimamos e projetamos que as emissões serão da ordem de 1 milhão 406 mil toneladas de CO2 equivalente. Isso com base nos dados que nós temos hoje disponíveis no Brasil. Olha o que significam obras, operações de mobilidade, etc., hospedagem, o aéreo nacional e o aéreo internacional. A maior contribuição da chamada pegada de carbono da Copa do Mundo é o aéreo internacional. Isso aqui nós chamamos de emissões indiretas, porque isso não está diretamente ligado às ações do país. E isso aqui é o que chama, é a maior complexidade de mitigação, porque nós precisamos de um acordo global, que os senhores sabem que não existe, em relação à mitigação de emissões aéreas. Então, há um esforço com as companhias brasileiras, de caráter voluntário, algumas voando com o bioquerosene. Semana que vem mesmo terá um voo, eu participarei de um voo com o bioquerosene, mas isso aqui é tudo voluntário. Aquilo que o governo controla diretamente são as chamadas emissões indiretas, foi um número acertado com a FIFA e essas estão 100% mitigadas. Nós continuaremos a perseguir o objetivo, em função do que o Passaporte fez e nos dará, em função dos outros processos de avaliação, chamado ExPost, a perseguir a mitigação e a compensação das emissões o máximo possível. Nós começaremos a Copa do Mundo com 50% a mais das emissões diretas compensadas, pelo mecanismo que o Brasil adotou. Então, se nós temos um X para compensar de emissões, nós falaremos um X mais 50% em função do esforço do governo brasileiro e da metodologia. Isso sem considerar ainda os esforços da cidade-sede, dos Estados, que estão fazendo um conjunto de medidas e tudo isso será avaliado, mensurável, transparente, de maneira transparente, depois da Copa do Mundo. Porque eu tenho que contabilizar e checar se esse número é verdadeiro. A nossa metodologia já faz o contrário, ela permite que o número seja verdadeiro porque ela trabalha com o chamado crédito associado ao MDL. Então, nós temos como certificar a origem do crédito. Então, é um processo, por isso foi tão reconhecido, e tem, depois a imprensa quiser, uma declaração da própria secretária executiva da NFCCC reconhecendo a metodologia brasileira e parabenizando. Isso é um exemplo para os próximos eventos globais, isso é um evento, inclusive, para as Olimpíadas, um exemplo das Olimpíadas no Brasil, e o nosso interesse é sofisticar, aperfeiçoar cada vez mais essas metodologias. Então, é isso. Além dessas iniciativas, essa chamada Iniciativa Baixo Carbono da Copa Brasileira, que é do governo brasileiro, associa a isso o selo de baixo carbono, as empresas que comprarem terão esse selo, e esse selo pode ser usado. E a própria FIFA também, pela primeira vez, motivada pelo que foi o resultado da compensação de emissões da Rio+, que era resultado individual, você ia lá e podia pagar a sua pegada de carbono, que também foi reconhecido pela NFCCC como uma coisa absolutamente bem feita, bem estruturada. A FIFA assume isso para os torcedores na compra dos ingressos. Então, individualmente, nós teremos compensação paga pelos torcedores. Por isso, nós vamos contabilizar e, no final do ano, o governo brasileiro, até novembro, faz um balanço das chamadas emissões indiretas e da chamada avaliação exposta. E esse é o conjunto de ações que ajudam a mitigação, desde as arenas sustentáveis em relação à redução de emissões até o uso de biodiesel, o B100, o B20, nas cidades brasileiras. Então, há um conjunto de iniciativas que foram adotadas pelo Brasil e que entraram no cálculo de redução, de mitigação e de compensação das emissões de CO2. A última atividade, a questão de resíduos e reciclagem. Essa talvez seja a iniciativa mais complexa de inclusão social e de organização do modelo de gestão. E aqui eu faço um reconhecimento público ao Ministério dos Esportes, que, desde o primeiro momento, trabalhou junto com a Secretaria-Geral da Presidência da República, para que a gente pudesse ter claramente um espaço para a questão de resíduos sólidos, dialogando com a política nacional de resíduos sólidos. E aí, tem três grandes visões. Primeiro, a inclusão social dos catadores. E essa inclusão social dos catadores, pode passar, Tereza, traz, logicamente, a questão das arenas e a parceria com os patrocinadores. A Coca-Cola, que é uma patrocinadora, foi essencial nessa organização de inclusão dos catadores, de pagamento dos catadores, de qualificação dos catadores dentro das arenas. Há uma segunda estrutura no entorno, das chamadas estruturas de entorno, a FanFest, etc., que também usarão os catadores. E há um terceiro processo, que eu estou aqui simplificando no caso do tempo, que tem a ver diretamente com a cidade-sede, com o poder público. E esse tem a ver diretamente, significa financiamento para que as cidades estabeleçam coleta seletiva. E aí, nós temos dois processos. Um processo de financiamento direto para a cidade-sede, para a contratação de catadores, que trabalharão nas estruturas ao redor, não ligadas às estruturas do evento, mas estruturas ao redor, que estarão sendo influenciadas pelo turismo, etc., e o financiamento do BNDES para que as cidades estruturem... Esse ensinamento está aberto, foram alocados R$ 80 milhões e estruturem a coleta seletiva em caráter permanente nas capitais brasileiras. Então, esse é um legado. O Brasil começa a falar de coleta seletiva, falar de coleta seletiva saindo, nós temos menos de 2% da reciclagem no Brasil, e uma ambição que todas as cidades possam adotar modelos de coleta seletiva e de reciclagem a partir do aprendizado da Copa do Mundo. Então, essas medidas foram adotadas. Nós teremos catadores, as cooperativas, a inclusão e teremos estruturas ou ações estruturantes nas cidades para, em caráter permanente, termos coleta seletiva. Bom exemplo, o Langone me lembrava, é o que acontece em Cuiabá, todas as comunidades que estão em torno do estádio serão, a partir da Copa, passarão a ter coleta seletiva em caráter permanente, coisas que não existiam no Brasil e que você induz uma mudança de comportamento e, obviamente, de estruturação de gestão na escala municipal. Isso dialoga com a política nacional de resíduos sólidos e, mais do que isso, assegura crédito em uma visão mais estruturada para os municípios no país. Então, com isso, a gente, acho que encerra, tem mais alguma coisa? Ah, e temos ainda na FIFA, com a FIFA, uma campanha educativa usando o Fuleco em relação à marca Angolaço Recicle. Isso estará mobilizado, sendo mobilizado no país inteiro, dirigindo exatamente aquilo que a política nacional de resíduos sólidos fala, mudança de comportamento com a questão do consumo consciente. Então, toda a estrutura dialoga sustentabilidade com padrões de consumo, consumo consciente, inclusão social, agricultura orgânica e numa visão de construção sustentável, gerando emprego, gerando inclusão, gerando desenvolvimento tecnológico e uma mudança de padrão de desenvolvimento. Esperamos que, com isso, o turista brasileiro ou estrangeiro possa se apropriar, nos ajudar no aperfeiçoamento dessas políticas públicas, desses novos caminhos que estão sendo adotados em uma agenda de sustentabilidade e, mais do que isso, na prática, mostrando que, para termos agenda de sustentabilidade, o Ministério do Ambiente precisa de dialogar com todos esses ministérios e construir com todos esses ministérios para a concepção desses objetivos. Então, é uma Copa do Mundo que as iniciativas de sustentabilidade, muitas são voluntárias, todas elas são inovadoras, todas têm a marca da inclusão social e todas têm uma marca de um modelo de governança de sustentabilidade que traz todos os ministérios para essa agenda. Então, acho que muda o Brasil, muda, certamente, a Copa do Mundo, que, a partir de agora, não será mais a mesma, nem isso, Aldo. E, certamente, eu espero que o Brasil seja, não faça só um green goal, o gol verde de sustentabilidade, mas também seja o campeão que a gente possa levantar, literalmente, ganhar a Copa, a Copa sustentável, a primeira Copa sustentável na história das Copas do Mundo, não é isso, ministro do Esporte? Então, está bom, não sou especialista em futebol, mas já sabe que eu estou torcendo. Muito obrigada a todos e agora vocês quiserem fazer pergunta para eles, eu não falarei nada. Obrigada. Pessoal, a gente vai abrir para... Vamos me pedir para vocês falarem no microfone e identificar o veículo, abrir para fazer perguntas sobre sustentabilidade na Copa. Quem? Pode? Iana? O veículo e o nome também, por favor. Ministra, Iana Marull, da Agência France Press. A senhora poderia esclarecer um pouquinho o tema das emissões, o que é, se é tudo, tal, esse milhão, quatrocentos? E depois, um pouco, qual é a expectativa, quanto vai conseguir desse total, porque estão falando em direto, não sei o que é direto, não sei o que é indireto, e um pouco comparado com se tem algum número da África do Sul ou da Alemanha. Obrigada. Nenhuma Copa antes tratou disso, nem na África do Sul, nem na Alemanha. Então, a primeira questão que tem que ser colocada aqui é que ninguém fez isso antes, como um compromisso de governo, mesmo um compromisso voluntário. Segundo, nós fizemos a metodologia que está reconhecida internacionalmente. Então, todos os números estão auditados. Isso é importante dizer, para depois ninguém falar que nós estamos chutando números. Houve toda uma preocupação do rigor técnico do Brasil em relação a oferecer esses números. Terceiro, as emissões diretas são aquelas que a gente avalia de hospedagem, de construção, aquela lista que está colocada ali de mobilidade, os roteiros, aquilo que eu falei. Nós fizemos uma avaliação exante, trabalhando as possíveis emissões, uma projeção de emissões em função do que está estabelecido. Carros oficiais vão ser usados, estrutura de segurança, tudo isso emite. Então, isso que está sob o nosso domínio, nós conseguimos definir e isso dá um X de CO2 equivalente, dá cerca de 10%, menos de 10% das emissões totais, se você tem ideia, daquilo que nós projetamos. E as emissões indiretas, que nós não temos obrigação nenhuma de compensar, não é isso, Karen? Estão associadas à chamada mobilidade, que não seja aquilo que nós projetamos de turismo fazendo o circuito, hotel, arena, ou aeroporto, hotel, arena, que são os circuitos oficiais. Se o turista chega aqui e resolve ir para a Amazônia e usa o Passaforte Verde, eu vou contabilizar exatamente, eu vou saber o que esse cara fez a partir do que o Ministério do Turismo vai nos dar e nós vamos projetar e entender que emissões são essas, que não são diretas, elas se desdobram do evento. Também são chamadas emissões indiretas a do transporte aéreo, porque o que vem para cá? Se o cara para, vem e faz uma escala em outro país, ou se ele chega em Salvador, depois é que ele vai chegar na Copa, ele vai assistir um jogo em Porto Alegre, isso tudo tem que ser desenhado e são emissões indiretas. Por isso, nós estabelecemos um processo de avaliação ex poste. Nós projetamos um total, segundo essa metodologia, um trabalho super rigoroso que foi feito, entendemos o que é direto, direto estão mitigadas, dessas que estão mitigadas, diretas são 60 mil, 60 mil toneladas de CO2 equivalentes são as emissões diretas, nós mitigamos 150 mil, 115 mil, perdão. Então, isso, ou seja, nós temos quase 50% a mais do que representa, antes de começar a Copa. O nosso esforço no Brasil, voluntário, é chegarmos ao final do ano com essa avaliação ex poste e com a maior mitigação possível das indiretas. Agora, o total que se projeta são 1 milhão e 400 mil toneladas de CO2 equivalente da ordem D, coisa que nunca foi feita antes. E, como vocês viram pela PITSA, a grande contribuição é o transporte aéreo internacional. Então, essa é a ambição do Brasil. Agora, eu, particularmente, estou muito satisfeita porque é a primeira vez que se faz isso, com rigor técnico e científico, com envolvimento de todos e começamos a Copa já com as investigações compensadas. Então, é que o Brasil ganhe a Copa, com cheio de carbono saltitante. Espero eu. Mais alguma pergunta? Não. Eu respondi tudo, eu respondi, né? Então, tá. Não estou vendo. Dá para... Oi. A Guirre da Folha. Eu queria perguntar de novo sobre isso do carbono. Isso foi lançado em abril e já em pouco mais de um mês foram doados 115 mil créditos de carbono. E quais empresas que mais contribuíram, isso vai ser divulgado? Vai, eu posso dizer os nomes das empresas que colocaram. Nós lançamos o edital de chamada pública para compensação direta, em abril. Nós temos a Tractibel Energia. São cotas. As pessoas podem comprar cotas, oferecer cotas. Então, a Rima Industrial, a Extra Ambiental, a Tractibel e a Rode. A Rode comprou uma grande cota. Ela comprou mais do que todas as emissões diretas da Copa. Só para você ter ideia. E com isso compensamos. E tem outras empresas comprando. André Martins, Ministério do Turismo. Ministro, como que esse trabalho todo ajuda a divulgar a questão do ecoturismo, do turismo sustentável, do passaporte verde? Que tipo de impulso esse trabalho dá a essas campanhas na área de turismo? Bom, como foi colocado, essa Copa é uma oportunidade para o Brasil poder se projetar na sua mega biodiversidade. Nós temos uma Copa que se realiza em 12 cidades-sedes, em todos os biomas. Da Mata Atlântica ao Cerrado, proximidade com o Semiárido, Pantanal e Cerrado e Amazônia. E nós sabemos que o patrimônio natural é um dos principais atrativos que o Brasil tem. Então, além desse aspecto de nós podermos já ter um conjunto grande de cidades que vão ser visitadas. Na Copa das Confederações, apesar de ter sido realizada só em seis cidades, foram 137 cidades visitadas pela pesquisa que o Ministério realizou. Essa, a gente estima, um pouco mais de 300 cidades vão ser visitadas, que é justamente nesse entorno onde estão esses biomas. Então, é uma oportunidade muito grande do Brasil também projetar essa mega biodiversidade e a oferta turística que nós temos. O fato de estar engajado numa campanha como esta, que tem uma importância grande, por quê? Porque o consumo, as escolhas responsáveis, o turismo responsável, é um dos principais vetores, indutores de mudanças, de transformações no padrão de produção. Por um lado, você tem a própria empresa, e nós vamos estar trabalhando juntos nessa direção, de melhorar os processos de gestão, eficiência energética, água, resíduos, que são importantes, itens que impactam as empresas, hotéis, bares, restaurantes, enfim, os equipamentos turísticos. Mas, sobretudo, o consumo sustentável e essa plataforma que é criada, porque é uma plataforma, na verdade, o Passaporte representa uma plataforma que se conecta com o que tem de mais avançado hoje, de orientação para o turista, que são os aplicativos, a possibilidade de georreferenciar as informações, enfim. E essa rastreadibilidade aí que a ministra Isabela coloca, nós podemos, pela primeira vez, poder ter um acompanhamento desse itinerário realizado, na medida que ele é um usuário do Passaporte Verde, de consumos, inclusive, dentro dessa perspectiva de integração com o orgânico, com a produção orgânica, enfim. Temos uma oportunidade grande de consolidar essa imagem. Primeiro que uma Copa, pela primeira vez vamos ter uma Copa que tem essa responsabilidade com a mitigação e a compensação de emissões, que é muito importante, mas, sobretudo, que tem um processo de indução de consumo sustentável e de uma produção sustentável. Portanto, para nós, saímos ainda mais fortalecidos, além de ser, já em si, uma oportunidade da visibilidade a essa biodiversidade brasileira. Um comentário aqui para a Gui, só para você fazer uma escala de comparação. Se a gente, na Rio+, a avaliação ex-ante da Rio+, dava, da ordem, de 4.600 toneladas de CO2 equivalente. 4 mil, tá? Nós estamos falando de 1 milhão, 1.4 milhão, tá? Ex-Post, essa avaliação ficou em 2.108. Para você ter ideia da ordem de grandeza. Nós estamos colocando 1 milhão e 400 aqui, tá? Olhando a Copa, em função de todos os esforços que foram definidos, tá? E chegamos na nossa avaliação, o número preciso de emissões diretas são 59.216 toneladas de CO2 equivalente, tá? E nós compensamos 115 mil. Esse é o número preciso, o número que está publicado, ok? Significa obras, hospedagem, operações de Copa e confederações, aquilo que é controle nosso, tá? Na agenda do ministro Aldo Rebelo. Se nós compararmos, que não dá para comparar, porque são eventos completamente distintos, mas Londres, as Olimpíadas de Londres fizeram uma avaliação ex-ante. Deu 3 milhões, 3.48 milhões de toneladas de CO2 equivalente. A avaliação ex-Post foi 3.3 milhões de CO2 equivalente. Então, você vê que Londres tem uma metodologia, tá? Dialogou mais o ex-ante com o ex-Post. Na Rio+, quase a metade, na realidade, menos da metade do que foi colocado, tá? E há números da África do Sul que eles não mitigaram, mas há uma avaliação que foi feita ex-ante na África do Sul, que dá 2.6 milhões na Copa do Mundo e a ex-Post 1.6. Não houve mitigação, até onde a gente tem informação, segundo a UNFCCC. Então, o fato de a gente colocar a metodologia, dizer como é que a gente calcula, publicar isso internacionalmente. Tem, inclusive, aqui a carta da Cristiane Figueira, se alguém quiser. Vou deixar com o secretário Klinck disponível para ver como é que a secretária executiva da Convenção faz referência ao trabalho do Brasil. E ela, inclusive, lamenta o fato de ela não poder estar aqui conosco hoje, tá? Mas há um interesse nosso de aperfeiçoar cada vez mais essas metodologias, uma vez que isso facilitará muito a chamada negociação global em torno de compromisso de redução de emissões. Então, quando você vê o setor de transporte aéreo responsável por 87%, 85% das emissões, tem que ter um diálogo sobre emissões de transporte aéreo internacional, sem sombra de dúvida. Quer dizer, esses grandes eventos estão mostrando o impacto disso do ponto de vista global. Então, são insumos que vão ser gerados, vão ser acrescentados à agenda política de negociação de clima. Eu acho que isso que é importante de ser colocado aqui. Obrigada. O edital está aberto? Continua aberto, o edital está aberto. Nós vamos fazer um esforço até dezembro de 2014. A estratégia do governo brasileiro é buscar o maior número possível de parceiros para a mitigação e compensação das emissões. Mesmo que a gente não tenha como compensar o aéreo internacional, o Brasil estaria voluntariamente contribuindo para a redução de emissões do ponto de vista global. Aliás, o que a gente já faz com a redução de desmatamento da Amazônia. Você sabe que o que nós reduzimos de emissão no desmatamento da Amazônia é que vale exatamente o que o Reino Unido emite anualmente. Então, é bom o país desenvolvido e falar que o país em desenvolvimento está comprovado cientificamente e publicado também internacionalmente. Obrigada. Ministra Isabela, Renato, para a filiada da TV Globo em Mato Grosso, em relação à certificação, quantas arenas tem já esse selo? É um processo muito demorado, é complexo. Qual o investimento disso e por que as outras arenas ainda não conquistaram isso? Parece que até o fim do ano as outras arenas. É assim, é o seguinte, são duas já certificadas. Quais? Quais estais? Quais são, gente? Hã? Não, fala cidade. Ceará, Fortaleza e... Salvador. E Salvador. Eu sou péssimo em futebol, você me desculpe, eu jogo tênis. Eu não vou falar Castelão primeiro, porque é por causa do Castelo Branco, é isso? É só para eu entender. Não, então me explique. Ceará. Então, é o seguinte, Castelo, Ceará e Salvador certificadas. Mais seis, já na reta final de certificação. O que é reta final? Até a Copa, eu espero que saia o resultado. Nós estamos esperando, o Ministério do Esporte está esperando que saia o resultado. Isso se depende, porque é certificação internacional. Você tem que apresentar toda a documentação, protocolar, certificar os documentos que estão sendo entregues. Eles têm que validar os documentos e depois vai para o comitê, independente de análise, faz uma avaliação, depois um outro comitê vai avaliar, se dá, etc. São requisitos muito, que são critérios muito específicos que precisam ser certificados. E mais quatro, que o Langone poderá dar para você quais são, que nós esperamos ser certificados até o final do ano. O compromisso, o que significa isso? Por que eu estou dizendo que todas serão certificadas? Porque nós preenchemos todos os compromissos de certificação internacional. As arenas cumpriram 100%, os requisitos para certificação. Então, obviamente, eles têm critérios, têm uma dinâmica independente, que é uma distoria internacional, e eles vão, o compromisso é apresentar esse selo de certificação até o final do ano de todas as arenas. Aproveitando a corona aqui, Ministro do Esporte, qual a preocupação do senhor com a realização dos jogos lá em Cuiabá? O entorno em obra, centro de treinamento em obra, aeroporto, está um caos o acesso. A maioria das obras de mobilidade não ficou pronta. A preocupação do senhor, e se é a arena que mais preocupa ou não, em relação a esses atrasos nas obras? O primeiro é uma visão muito pessimista, a sua. Ou seja, aquilo que está em obra significa que tem uma expectativa de conclusão. Cuiabá tem e apresentou e está executando o mais completo legado de todas as 12 cidades sede do país. Quem conheceu Cuiabá como eu conheci, de passeatas, de manifestações estudantis, nos saudosos fins dos anos 70, começo dos anos 80, sabe que a cidade vai se transformando com as obras que estão sendo executadas. O VLT foi antecipado em pelo menos 30 anos ou 20 anos, como diz o próprio prefeito. Vai ligar duas cidades. Vai sair de Vazegrande, vai chegar a Cuiabá. Você fala, ah, mas não está pronto. Claro que não está pronto. Mas a obra de infraestrutura, os viadutos, as vias para o VLT já foram executadas. O pátio para receber os primeiros vagões já está pronto. Os primeiros vagões já chegaram a Cuiabá. Os primeiros trilhos já foram assentados. E o VLT é uma realidade. Aquele corredor, acho que é o Mário Andreasa, que sai do aeroporto e vai até o Rio Cuiabá, tem a ponte duplicada e depois vai para o centro da cidade, esse já está em uso. Ou seja, os veículos já estão transitando. Ah, não tem o canteiro central com jardins, com flores? Não tem ainda. Mas os automóveis já estão transitando tanto pela via que sai do aeroporto até o Rio, quanto a que atravessa e pega o corredor propriamente dito até o centro da cidade. O aeroporto está em obras há bastante tempo. Eu não sei qual a parte que será entregue até o início da Copa, mas, naturalmente, os entulhos, aquelas tapumes que cercam as obras do aeroporto, aquilo naturalmente vai ser retirado. Como em Guarulhos também não foi toda a obra entregue, apenas uma parte. Aqui em Brasília também, embora a maior parte tenha sido entregue, também continua em obras. Então, o aeroporto, o Marechal Cândido Rondon, que está em obras, pelo menos uma parte será entregue para uso durante a Copa do Mundo. Cuiabá tem a particularidade de ter jogos onde vai haver um público maior de estrangeiros do que de brasileiros. Acho que é no jogo do Chile. Chile e Colômbia. Os chilenos estão vindo ali por estradas também. Não havia previsão de que houvesse também essa caravana de chilenos, mas eles vão chegar. E acho que a cidade vai receber bem. Acho que a Copa vai ser um êxito. Acho que, além da bela culinária, da natureza, do Pantanal, da Chapada dos Guimarães e da Bela Arena, do Pantanal, que foi considerada uma das ideias mais bonitas do mundo, acho que Cuiabá também dará uma lição de receber carinhosamente todos os turistas. Oi. Só para pedir para o pessoal focar as perguntas nos temas de sustentabilidade. A gente está com quatro ministros aqui, o tempo está curto. Queria saber se tem mais alguém. Tem. Gente, pode ser mais uma questão, porque eu tenho uma reunião de trabalho com 27 secretários de Membem do país. Bom dia, ministros. A pergunta seria para a ministra Isabela, ou a ministra Tereza Campello, ou o ministro Aldo Rebelo, que é um dos três. O ministro Aldo foi relator do Código Florestal. O ministro Isabela conhece bem como é que foi esse processo. Queria saber, para o leigo que olha a Copa do Mundo, imagina que a agricultura só tem a ver com o gramado do estádio. Mas, pelo que eu estou vendo, não é só isso, né? A importância da Copa servir como vitrine para a produção sustentável brasileira. Tereza, acho que o Aldo pode falar e, Tereza, se tiver, eu falo, mas depois dos dois falarem, tá bem. A Copa do Mundo é uma plataforma para o país, para o destino turístico e também para a economia, para a agricultura, para a agricultura familiar, que vai exibir esses produtos. Eu tive reunião com a Embrapa. Nós vamos promover os produtos derivados da mandioca no Brasil, tá certo? O vinho brasileiro foi valorizado, é de uma vinícola familiar do Rio Grande do Sul, que também é patrocinador. Então, o biocombustível também vai ser promovido e valorizado. Então, eu creio que o Brasil tem também na agricultura, a agricultura brasileira, a pequena, média, grande, tem também na Copa do Mundo uma plataforma importante de sua promoção e valorização. Eu acrescentaria só, a Apex está trazendo 2 mil investidores e várias iniciativas também ligadas à carne, ligadas ao café, ligadas a bebidas, enfim, nós temos um conjunto de outras iniciativas que vão projetar também o agronegócio, assim como outras cadeias produtivas. Bom, essa campanha que é o Brasil Orgânico Sustentável, ela está tendo seu primeiro pontapé na Copa, mas, na verdade, é uma campanha que também nós pretendemos que seja um dos legados da Copa, valorizando a agenda da produção, incentivando a comercialização, a produção de orgânicos e de produtos da agricultura familiar. Isso é uma riqueza do país, a nossa sociobiodiversidade, que é juntar, mais uma vez, nós juntando o social, o ambiental e o econômico. Nós temos cadeias muito valorizadas da produção de produtos da sociobiodiversidade no Brasil. Então, vai ser uma grande vitrine para incentivar essa produção, para nos ajudar a comercializar produtos, inclusive, entre diferentes áreas do Brasil. Tem pessoas que, no sul do país, que nunca comeram uma semente de baru que nós estamos distribuindo. Tem gente que conhece mais produtos nossos, como a castanha do Brasil, que é bem mais conhecida. Mas, vários produtos, frutas hidratadas, produtos orgânicos certificados de altíssima qualidade, altíssimo valor agregado, portanto, uma grande oportunidade. Mas, como eu estava dizendo, o Brasil Orgânico Sustentável é uma campanha, nós queremos promover a produção da agricultura familiar e de orgânicos e a Copa é o nosso primeiro pontapé. Vamos ser vitoriosos no campo e fortalecendo a nossa agricultura familiar e a nossa produção de orgânicos também. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.